Criada em 1938 pelo presidente Getúlio Vargas, a cesta básica sempre foi um conjunto de produtos que fazem parte da alimentação do brasileiro e que deveriam ter um preço acessível para toda a população. Os tempos passam e a alimentação continua sendo fundamental, mas agora há outras preocupações como procurar produtos mais saudáveis para fazer parte da lista. Por isso, o governo lançou a nova cesta básica. Num país onde mais de 30 milhões de pessoas não têm o que comer, acabar com a fome tem que ser uma prioridade. No ano passado, o governo federal lançou o plano Brasil Sem Fome, uma iniciativa que reúne esforços de 24 ministérios para tirar o Brasil dessa triste realidade. O Brasil já tinha saído em 2014 do chamado mapa da fome feito pela ONU, mas retornou a esta listagem em 2022 com as más condições sociais e a redução de investimentos em programas de transferência de renda. Dois ingredientes mais do que suficientes para tirar os alimentos da mesa de muitas famílias. Mas não basta ter o que comer, ter direito à alimentação é poder escolher entre alimentos mais saudáveis. Foi por isso que o governo federal lançou a nova cesta básica, que vai incluir mais verduras, mais frutas e alimentos in natura no carrinho do brasileiro. Você montou dois carrinhos aqui, um com a cesta básica clássica e um com a nova. O que mudou? Nessa nova cesta básica aumentaram os grupos alimentares, então a gente tem mais opções de frutas, tem o grupo das oleaginosas, que são as castanhas, e os ovos, que antes não eram item obrigatório na cesta básica e passaram a ser obrigatórios nessa nova cesta. Além disso, a iniciativa busca reduzir doenças decorrentes da má alimentação. Melhora a saúde, previne as doenças crônicas não transmissíveis, que são diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade e até mesmo câncer. O governo vai articular as diretrizes da nova cesta básica com o Programa de Aquisição de Alimentos e com o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A nova cesta não substitui a que já existia, mas deve incluir uma diversidade maior de grupos alimentares. A ideia é respeitar também as tradições alimentares de cada região. E ele define que a cesta básica é composta por 10 grupos de alimentos e para cada grupo de alimentos tem um rol exemplificativo de alimentos, basicamente alimentos in natura e minimamente processados, que devem compor a alimentação da população, mas reconhecendo as tradições, a regionalidade, alimentos da sociobiodiversidade, que fazem parte do hábito alimentar, que nem sempre são alimentos valorizados pela população, mas que são alimentos que têm muito saudáveis e são muito adequados e são cultivados a partir das diferentes regiões. Então, vamos lá.